Música Estamos a discutir competência e sua repartição em nossa Constituição. Dividimos a competência conforme Fernanda Dias Almeida em dois planos, o plano horizontal e o plano vertical. Já trouxemos um plano, que é o plano horizontal. Passamos agora ao próximo plano, que é mais complexo, o plano vertical, e apresento-nos então este slide. Repara a distribuição de matéria idêntica entre as entidades federativas, que reúne competências comuns ou concorrentes de todas as unidades da federação. Começo agora a comparação com o slide anterior. Repara que no outro slide eu falei matérias distintas e cada unidade. Aqui eu falo matéria idêntica e todas as unidades. Então as palavras-chave são outras, idêntica e todas. Então qual é a diferença? Diferentemente do plano horizontal, em relação ao qual eu tenho matérias distintas, e cada matéria se confere a um ente federativo, conforme o interesse predominante, preponderante ou prevalecente, aqui eu tenho uma só matéria, matéria idêntica, que é dada em conjunto, como dizem autores alemães, em condomínio a todos os entes, para que todos os entes ao mesmo tempo possam administrar aquela matéria, legislar sobre aquela matéria, tributar aquela matéria. Então aqui nós temos outra ideia, matéria idêntica, uma só matéria, dada em condomínio, em conjunto, a todos os entes ao mesmo tempo, para que haja administração, legislação ou tributação daquela matéria. Aqui a metáfora é outra, não seria mais a metáfora da mesa, mas a metáfora da torre, da ideia de plano vertical. Tem uma torre, por exemplo, que simboliza a matéria D, uma só matéria, e se confere a torre em conjunto, em condomínio, a todos os entes, para que todos os entes ao mesmo tempo possam administrar a torre, legislar sobre a torre, tributar a torre. Repare, são ideias completamente diferentes. Num plano, encontro matérias distintas, e cada matéria confrida a um ente, conforme o interesse predominante, preponderante ou prevalecente. De outro lado, eu tenho uma só matéria, matéria idêntica, dada em conjunto, em condomínio, a todos os entes, para que haja administração, legislação ou tributação daquela matéria. Quero fazer de novo que fiz relação ao plano horizontal. Que valor central informa esse plano? Que competências esse plano reúne? Primeiro, que valor central é aqui utilizado? Aqui nós temos outro valor central. Não mais a compartimentação, e sim o compartilhamento. A palavra pode ser similar, mas a ideia é completamente diferente. Não seria mais dividir a matéria, pelo contrário, é manter a matéria intacta, indivisível, mas atribuída em conjunto a todos os entes. Aliás, é a ideia central quando se fala de rede social. Na rede social, eu tenho um dado em conjunto, que todos compartilham dele. A mesma coisa acontece aqui. O poder político se mantém íntegro, indivisível, intacto, mas todos gostam do poder político. O federalismo de cooperação alemão tem essa influência. Enquanto no plano horizontal a influência era americana, no plano vertical a influência é germânica, influência claramente alemã. A ideia, portanto, do compartilhamento, e não da compartimentação. Outra consideração interessante. Esse plano, por sua vez, reúne duas competências. Pais seriam? No plano horizontal, falei competência exclusiva e competência privativa. Nós temos outras duas competências. Competência comum e competência concorrente. E nasce de novo a mesma questão. Qual é a distinção que existe entre elas? Não pode ser mais delegabilidade. Até porque eu vou critério utilizado para outra distinção. Tem que ser usado outro critério para que nós possamos separar competência comum da competência concorrente. Qual é o critério aqui? Chama-se cumulatividade. Quando eu falo cumulatividade, quero dizer o seguinte. A atuação de um ente exclui a atuação do outro ou a atuação de um ente não exclui a atuação do outro? Pode haver parceria entre os entes ou não? Usando aqui matemática, a ideia de adição ou de subtração? Adição, soma de esforços, parceria. Subtração, um atuando, afasta a atuação do outro. E aí, física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Em que ficamos? É cumulativa ou não a competência? Guarda o seguinte. Competência comum é cumulativa. Competência concorrente é não cumulativa. Para que fique mais claro, competência comum é cumulativa. Ou seja, a atuação de um ente não exclui a atuação do outro. Ou seja, pode haver parceria. O habitat propício para que floreça parceria é essa competência. A ideia, portanto, seria de adição, soma de esforços. Um soma o esforço com o outro e admite parceria entre eles. Até poder colocar em relação desse comum a ideia do mais. Ao contrário, a competência concorrente é não cumulativa. Ou seja, a atuação de um ente exclui a atuação do outro. Ou seja, não há parceria aqui. A ideia, portanto, é de subtração. Um afasta o outro daquele campo. E o outro se elega a um campo diferente. Realmente, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a ideia de adição se associa com competência comum. Subtração se associa com a ideia de competência concorrente. O que a Constituição diz acerca disso? Mais outros dois artigos. No plano horizontal falávamos dos artigos 21 e 22. No plano vertical falávamos dos artigos subsequentes. Os artigos 23 e 24. Vamos a eles. O artigo 23 nos diz o seguinte. Artigo 23. É dito assim. Vamos encontrá-lo. É competência comum. Repare o adjetivo comum. Da União, Estados, DF, Municípios. O CAPT já fala em comum. O artigo 23 tem um rol de exatos 12 incisos. Ao final, há um parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para cooperação. Entre União, Estados, DF, Municípios. Posso parar de ler aqui. O CAPT fala comum. O parágrafo único fala em cooperação. Ou seja, parceria. Competência claramente cumulativa. Atuação de um ente não excluindo a atuação do outro. Pelo contrário. Admitindo parceria. Soma de esforço. Como fala o dispositivo. Cooperação. No artigo 23 está competência comum. O mais complexo artigo que a Constituição tem, não à toa, a Banco Explora, numa questão recente que fez, é o artigo 24. Diz o seguinte. Compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre. O artigo 24 tem uma série de considerações. Quero começar a fazê-las agora. Primeira consideração importante. Repare que o artigo 23, no seu CAPT, fala das quatro entidades federativas brasileiras. Fala em União, Estados, DF e Municípios. O artigo 24 omite Municípios. Ele fala União, Estados, DF. Fala em três entidades, não em quatro entidades. E não ameaçando o artigo 24 a Municípios. Primeira questão importante. O município concorre com a União, Estados, DF ou não? Participa do artigo 24 ou não? Questão importante levada ao STF recentemente. Norma Municipal e Matéria Ambiental. É coincional ou não? Até porque, repare, matéria ambiental, a correção traz no artigo 24, sexto. Fala Proteção do Meio Ambiente. Se eu admitir que o artigo 24 contém o município, ela pode ser válida. Se o interesse maior for local. Agora, se eu disser que o artigo 24 não contém o município, eu já declaro coincional. Não caberia o município legal, no caso do legislaço, matéria ambiental. A pergunta é, no artigo 24 o município participa ou não? E qual posição o STF tem? Sim. O STF entende que, embora não citado, o artigo 24 contemplataria também o município. Eu acho, então, importante que no artigo 24, uma remissão que vocês podem fazer, vide artigo 30 em seu segundo. Coloquem isso. Vide artigo 30 em seu segundo. Porque o 30 regula o município. O em seu segundo diz, compete o município suplementar a legislação federal, estadual, no que couber. Bom, você suplementa porque ele concorre com a União e com o Estado. Então, pela remissão que eu fiz, o artigo 30 em seu segundo, eu vou ler o artigo 24 caput assim. Compete a União, aos Estados, ao DF, e por força da remissão que fiz, ao 30 em seu segundo, também o município, legisla concorrentemente sobre. Então, eu incluo o município aqui. Suponho que o textual não compete pelo artigo 24 ao município revelar essa matéria. Mas a interpretação que o STF dá, inclui o município aqui. Pela remissão que faz o artigo 30 em seu segundo. Não faria sentido a Constituição conferir a autonomia política ao município, em igualdade de condições com a União, Estados e DF, criar aqui um condomínio e excluir do condomínio o município. Evidentemente, se a Constituição regulou a autonomia a todos de modo igualitário, e assim o faz nosso artigo 18, que confere ao município igual à autonomia política, se criou aqui um condomínio e, evidentemente, tenderia o condomínio ao município também. Então, o artigo 24, evidentemente, contém o município da mesma forma que a União, Estados e DF. Repara que o artigo 24 é composto por exatos 16 incisos. E, ao final, há quatro parágrafos. Primeiro, compete à União a produção de norma geral. Depois, compete ao Estado, se a União fizer a norma geral, suplementar essa legislação. Depois, parágrafo terceiro, se não produzir a norma geral, o Estado tem competência legislativa plena. Parágrafo quarto, se depois a União produzir a norma geral, suplementar os efeitos da norma estadual no que lhe for contrário. O que fala o artigo 24, seus quatro parágrafos, é isso. E aqui, para entender o artigo 24, vem atuando uma quarta autora, que é Alice Gonçalves Borges. Repara, já citei hoje Michel Temer, havia citado antes Nelson Paio, depois citei Fertanda Dias Almeida, agora Alice Gonçalves Borges. Essa autora, Alice Gonçalves Borges, interpreta o artigo 24, parágrafo primeiro, que é a chave para que nós possamos entender o artigo 24. O artigo 24, parágrafo primeiro, repara que ele fala compete à União a produção de norma geral. Diz Alice Gonçalves Borges, norma geral, a que se refere ao artigo 24, parágrafo primeiro, é a norma que possui duas características. Primeira, ela veicula um princípio, não uma regra. Tem que ser genérica, tem que ser abstrata, ao ponto de ser principiológica. Então, ela contempla um princípio, não uma regra. E outra característica, possui aplicação uniforme em todo o território brasileiro. Aplica-se de modo uniforme no Brasil inteiro. Não pode haver aplicação diferente nas regiões do país. Se a norma contemplar um princípio, e houver aplicação dela uniforme, no Brasil inteiro, a norma geral compete à União a sua produção. Agora, fique claro, se não for um princípio, for uma regra, ou mesmo que se um princípio não tiver aplicação uniforme, não compete à União a sua produção. Do artigo 24, parágrafo primeiro, fala em norma geral. De acordo com o que Alice Gonçalves Borges tem essas características. Veicula um princípio, portanto, seria a norma principiológica, e tem aplicação uniforme em todo o território brasileiro. A partir disso, repare que só existem duas possibilidades. Ou a União já produziu a norma geral. Ou a União ainda não produziu a norma geral. Ou ela já fez, ou não fez ainda. Não há outra possibilidade, a não ser uma ou outra. Se a União já produziu a norma geral, aplique-se o artigo 24, parágrafo segundo. Repare que ele fala suplementação. Então, se a União já produziu a norma geral, compete ao Estado, e evidentemente tende o raciocínio também ao DF município, produção de norma especial. Vai especificar aquilo que é geral. Vai concretizar aquilo que é abstrato. Nesse sentido, fala com a inscrição em suplementação. Então, se a União já produziu a norma geral, compete aos Estados, e também evidentemente o DF município, produção de norma especial. Ou seja, cabe ao Estado, ou se for o caso do DF município, a suplementação. É bom que se diga, não é inovação. Não vai inovar, vai suplementar aquilo que já existe. Agora, se a União não produziu ainda a norma geral, aplique-se o caso do artigo 24, parágrafo terceiro e quarto. Parágrafo terceiro, terá o Estado, e evidentemente também se estende a questão ao DF município, competência legislativa plena. Legisla em qualquer sentido. Até porque, repare, nesse momento falta o balizamento que restringe a sua atuação legislativa. Então, passa a ela ter competência legislativa plena. Só que depois, o último parágrafo, 24, parágrafo quarto, fala que se a União produzir a norma dela, suspenderá a eficácia da norma estadual e evidentemente distrital ou municipal, naquilo que for contrário. Aqui, gente, dois cuidados. Ela não revoga, ela suspende eficácia. E naquilo que for contrário, só. Não seria possível a revogação, até porque a revogação pressupõe que as fontes venham a ser iguais. Então, lei federal revoga a lei federal, lei estadual revoga a lei estadual. Nunca se poderia aceitar que lei federal revogasse a estadual ou vice-versa. Isso aniquilaria a autonomia política própria da União, o Estado, se fosse o caso, DF município. O máximo que se aceita é a suspensão de eficácia. E naquilo que for contraditório. Portanto, se houver a possibilidade de harmonização, as duas se aplicam. Se não houver essa possibilidade, a federal suspende a eficácia da estadual, distrital ou municipal, se for o caso, enquanto vigorar. Tanto caso não é de revogação, que se um dia a lei federal foi revogada, o Estado tinha feito a suspensa, o voto ter feito. Porque não foi revogada, só tinha que ficar a suspensa. Então, a sistemática é essa. Compete a União a produção de norma geral. O artigo 24, parágrafo 1º. Se a União já produziu a norma geral, compete os Estados, DF municípios, produzindo norma especial. O artigo 24, parágrafo 2º. Como suplementação, não como inovação. Se a União não produziu ainda a norma geral, competência de Estados, DF municípios, competência legislativa plena. Legisla em qualquer sentido. Sente que depois, se houver a produção de norma geral da União, ela suspende a eficácia da norma estadual, distrital ou municipal, no que lhe for o contrário. O artigo 24, parágrafo 3º e 4º. Portanto, o artigo 24 escreveu competência que é não cumulativa. A atuação de um ente excluiu a atuação do outro. Então, no artigo 24 está competência concorrente. Claramente, o artigo 24 regula competência que é concorrente. Portanto, na nossa Constituição, temos quatro grandes artigos de competência. Os artigos 21, 22, 23 e 24. 21, competência exclusiva. 22, competência privativa. 23, competência comum. 24, competência concorrente. Por falar em concorrente do artigo 24, Repare a questão que a VUNESP fez recentemente sobre isso. 2018. A questão faz a seguinte. Considerando os positivos da Constituição Federal, que tratam e repassam competências dos entes federados, se um Estado editar lei disciplinando funcionamentos usados por pequenas causas, as opções usadas pela Constituição, hoje usado especial, cível ou criminal, esta lei será a incoencional, pois os Estados não podem legislar sobre essa matéria. b. Coencional. Uma vez que essa matéria de competência é legislativa comum, comum em todos os entes federados. c. Coencional. Se ela se limitar, suplementar as normas gerais da União existente sobre a matéria. d. Coencional. Porque os Estados podem legislar privativamente sobre normas gerais dessa matéria. E é incoencional uma vez que a competência é para legislar sobre a matéria privativa da União. Reparem como a banca explora todas as competências. Bom, a linha B, por exemplo, fala comum. A linha C, fala suplementar. Então, indicando como concorrente. A linha D, fala privativa. Coisa que é repetida pela linha E. Então, a banca, numa questão interessante, toca na todas as competências. Exclusivas, privativas, comuns, concorrentes. A questão é, onde se encontra a nossa Constituição, a menção que ela traz a isso? Está no artigo 24, inciso 10. 24. Compete a União, Estado e DF. Ele ficamos já também no município da remissão que foi feita ao 35º, inciso 10. É de criação, funcionamento e processo dos usados especiais das pequenas causas. Aliás, sabemos também que a lei que eu lembro do tema hoje, a lei geral que a União produziu, é a lei 909995. Pronto, aplique-se ao caso o parágrafo do artigo 24. Já me leva a resposta para o caso concreto. A. Ela não é incoencional, porque Estados podem legislar essa matéria. De modo concorrente, mas podem. Então, excluiria a alternativa A. Excluiria também a alternativa B, porque ela fala comum. Não é comum, é concorrente. Ficaria, portanto, com a alternativa C. Ela é coincional se o Estado se limitasse a suplementar a legislação. Repare, nós tínhamos duas possibilidades. A União não teria produzido ou não teria produzido. A União produziu aqui. A lei que eu citei é a norma geral. Se não produziu aqui, aplique-se ao artigo 24, parágrafo 2º, que fala em suplementação. Então, se o Estado se limitasse a suplementar a legislação federal e não a inovar essa legislação, a norma é válida. A pergunta é, e isso na verdade, se ele não se limitar a isso, ele gera a norma incoencional? Aí cabe controle de constitucionalidade, nosso item anterior. Mas já que a União produziu a norma geral, como bem dos Estados, a mesma coisa diria em relação, se fosse o caso, DF, município, no caso município, até porque a questão envolve o judiciário, mas se fosse o caso, bem era a suplementação, não também a inovação. Então, com base no artigo 24, 10, também com o seu parágrafo 2º, e à luz da lei 909995, não há dúvida nesse caso, o gabarito seria a alternativa C. Não há dúvida, gabarito, alternativa C. As demais assertivas se estão equivocadas, porque as duas, tanto a D quanto a E, falam com base privativa. Repare, a D fala coincional, porque os Estados podem legislar privativamente, não é o caso. A mesma coisa faz relação a E, incoencional, porque também se fala privativa, e não é privativa essa concorrência, essa competência, ela ser concorrente. No artigo 24, não com base no artigo 21. Então, não há dúvida, gabarito, alternativa, ser questão muito interessante feita pela banca, que num caso só discute tudo, competência exclusiva, privativa, comum, e também concorrente. Então, fechamos com isso, federação. Fechamos com isso, organização do Estado. Começamos agora, os poderes. Quero seguir a ordem que a Constituição traz. A Constituição, a primeira fala, em poder legislativo. Nosso ponto 5. Como fiz em relação aos pontos 1 a 4, farei depois em relação aos próximos temas, consta abaixo, intrudicada. Meu livro, em sua última edição, entre as páginas 501 e 542. Poder legislativo. E aqui, é importante selecionar um tema ligado a esse poder. Vou fazer isso desde agora. O poder legislativo tem um tema crucial, que a FUNESP tem em predileção. O poder executivo tem um tema crucial, que ela tem em predileção. O judiciário é a mesma coisa. Até porque a temática aqui é muito grande, eu tenho que selecionar temas importantes que a banca tem dado maior atenção. Em relação a esse poder, não há dúvida que a banca tem em predileção pelo tema chamado processo legislativo. Fez duas questões recentes sobre ele. Em todos os detalhes que ela faz, consta esse ponto. Então, eu vou chamar atenção para esse ponto. Depois, eu vou fazer a mesma coisa em relação ao poder executivo, atributos do presidente da república. Depois, eu vou fazer a mesma coisa em relação ao poder judiciário, suma vinculante. É a maior atenção que a banca tem nessas matérias. Em relação ao poder legislativo, chama atenção, então, para processo legislativo. Quero definir o que vem a ser isso, depois estruturar esse processo em fases e atos, chamar atenção para atos que compõem esse processo, destacar um ato desse processo, depois estender a aplicação dele para o plano estadual. Primeiro, o que vem a ser processo legislativo? Posso começar colocando que processo legislativo quer dizer conjunto de atos necessários à produção de uma norma legal. Coloque isso, conjunto de atos necessários à produção de uma norma legal. Todos os atos necessários, precisos, para que norma legal venha a ser produzida quando reunidos, quando somados, geram processo. Chama-se, então, processo legislativo. Então, conjunto de atos necessários à produção de uma norma legal. Quando esse processo for ordinário, ele costuma se decompor em três fases, que por sua vez divide-se em seis atos. E a estrutura costuma ser essa aqui. Vejam, é um gênero que chama-se processo legislativo. Se decompõe, basicamente, em três fases. Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Fase introdutória, por sua vez divide-se, quer dizer, no caso, corresponde à iniciativa. Fase constitutiva, divide-se em deliberação, votação e sanção ao veto. Fase complementar, divide-se em promulgação e publicação. Então, o gênero chama-se processo legislativo. Compreendo fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Fase introdutória correspondendo à iniciativa. Fase constitutiva dividida em deliberação, votação e sanção ao veto. Fase complementar dividida em promulgação e publicação. Eu vou agora, a partir desse momento, falar ato por ato, fase por fase. Mas, antes disso, quero trazer duas considerações preliminares. Primeira, esse aqui é o processo legislativo ordinário, que é o padrão legislativo, próprio para a produção da lei ordinária. Eu não estou excluindo, pelo contrário, eu estou afirmando que existem processos legislativos especiais, específicos, portanto, para algumas espécies normativas, quando poderá haver, talvez, falta de algum dos atos que eu citei. Então, deixo já isso colocado de plano. Esse aqui é o processo legislativo ordinário, que é o padrão legislativo, próprio para a produção da lei ordinária. Pode ser que exista processo legislativo especial, quando poderá haver ausência de algum dos atos que eu aqui cito. Dou-lhes dois exemplos disso. Um exemplo é emenda à Constituição. Emenda à Constituição não tem sanção. Erro muito comum cometido pela mídia em geral. O presidente sancionou o projeto. Nesse caso, a proposta de emenda à Constituição não há sanção. A Constituição quer colocar salvo do Poder Executivo qualquer participação dele, na reforma constitucional. Então, se for caso propósito, por meio da Constituição, de PEC, as casas promulgam, as casas publicam por suas mesas, sem que haja sanção. Exemplo, portanto, de processo legislativo especial. Outro exemplo. Medida provisória. Não tem deliberação sobre a qual se fala aqui. Até porque a deliberação que falo é anterior ao fato da norma a produzir efeito jurídico. Repara que na MP ela já opera efeito jurídico, quando depois o Congresso delibera sobre ela. Não é o ato que falei. Então, dois bons exemplos de processos legislativos especiais. Emenda à Constituição, que não tem sanção. Em medida provisória, contém deliberação sobre a qual se fala aqui. Até porque a deliberação que falei, repito, é anterior ao fato de superar efeito jurídico. E nela é posterior ao fato de já ter efeito jurídico produzido. É um outro ato diferente, portanto. Então, uma consideração interessante é essa. E outra consideração interessante que a banca já explorou, vou trazer uma questão acerca disso. Seria o seguinte, até quando eu posso falar em projeto? E desde quando começa a falar em lei? Qual seria, portanto, o termo inicial de vigência de norma legal? Entendido a vigência como existência. Quando ela começa a existir? Essa transposição, essa metamorfose, projeto, em lei, acontece quando? Promulgação? Publicação? Nos termos de nossa Constituição, quando acontece essa transposição? Eu tenho como chamar um ato dizendo que, na verdade, ele faz a metamorfose? Tenho. Que ato é esse? Verifique nossa Constituição no artigo 66, parágrafo 1º. Até me antecipo, porque haverá uma questão que eu vou trazer, que é a questão 8, sobre isso aqui. O artigo 66, parágrafo 1º, repara que ele fala do veto. Esse artigo 66, parágrafo 1º, diz assim, 66, parágrafo 1º. Se o presidente considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo lá de modo total parcial em prazo de 15 dias úteis. Repara que aqui a Constituição fala do veto. Diz que, na verdade, o veto exerce o presidente, chefe do executivo da União. Aliás, já falei sobre isso lá atrás, quando falei sobre controle de constitucionalidade político-preventivo. É o caso, se o veto lógico for veto jurídico. Diz que o veto pode ocorrer, no todo ou em parte, por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Então, aqui, eu me reporto ao seguinte, o veto, nesse ponto, já aceita uma distinção de duas classificações. Nesse caso, a classificação formal e a classificação material. Já vou me antecipar, porque depois haverá uma questão sobre isso. Repara que existe uma classificação formal. Divide o veto em veto total e veto parcial, conforme fala a Constituição, no todo ou em parte. Depende se ele ocorre em todo projeto de lei ou em parte dele. Então, se o presidente veta todo projeto, ele é total, no todo. Agora, se ele veta artigo, parágrafo, inciso ou alinha, em parte, ele é parcial. É bom lembrar, no Brasil, o mínimo que se veta é alinha, não há veto de palavra. Então, se se veta o projeto, no todo, ele é total. Se se veta artigo, parágrafo, inciso ou alinha, em parte, ele é parcial. Seria, então, a classificação formal do veto. A classificação material do veto, que já falamos, divide o veto em veto jurídico e veto político. Depende do motivo pelo qual esse veto existe. Se o motivo é inconstitucionalidade ou se o motivo é contraposição ao interesse público. Se o motivo é inconstitucionalidade, o veto é jurídico. É motivo jurídico, é controle de constitucionalidade, político preventivo. Agora, se o motivo é contraposição ao interesse público, é veto político. O motivo é, evidentemente, político. Depois, até haverá uma questão que toca nisso, de novo. Repare, é outra classificação, a classificação material, que leva em conta o motivo pelo qual há esse veto. Se, na verdade, é contraposição à Constituição, veto jurídico, ou interesse público, veto político. Depois, o artigo fala que o veto ocorre em 15 dias úteis. É um caso raro no qual a Constituição conta prazo em dia útil. Mas o que importa é que o artigo fala projeto. Então, repare, ele se reporta a esse intervalo de tempo aqui. Houve votação, já foi aprovado, o intervalo de tempo dura 15 dias úteis. E aqui o artigo 66, parágrafo 1º, aludiu a projeto. Textualmente fala projeto. Compare agora esse parágrafo, parágrafo 7º do artigo 66. 66, parágrafo 7º. Se a lei é prolongada, é ter 48 horas para o presidente da República, no caso está, isso o Senado fará. Se esse não fizer igual prazo, o caso deve do Senado fazê-lo. Então, agora o dispositivo fala em promulgação. Diz que a atribuição ao promulgar pertence também ao presidente, mesmo que haja veto e veto rejeitado. Diz que o prazo agora se conta em hora. Outro caso raro de prazo contado em hora, 48 horas. Se ele não exercer a faculdade, desloca-se a atribuição para aquele presidente do Senado, que tem novo prazo. E se ele não fizer, desloca-se ao vice da casa com um novo prazo igual. Só que agora reparem que a Constituição fala lei. Se houver promulgação no prazo legal, aliás, no prazo constitucional, haverá uma lei. Então, agora a Constituição sem a porta, esse vale o tempo aqui. Já houve a sanção, ou houve o veto e já foi derrubado, já foi rejeitado. E aqui o artigo 66, parágrafo 7, aludindo um prazo de 48 horas, fala em lei. Ora, se antes da sanção, da rejeição ao veto, a Constituição fala em projeto. E a partir da sanção, ou rejeição ao veto já fala em lei, é porque não há como se negar isso. O termo inicial de vigência, norma legal, portanto, o termo inicial de sua existência, A conversão do projeto em lei a metamorfose ocorre com a sanção, ou com a rejeição ao veto. Até a sanção, ou a rejeição ao veto, a projeto. A partir da sanção, ou se houver veto da sua rejeição, da sua derrubada, começará a haver lei. Então, duas considerações prévias que vão responder muitas questões. Primeira, esse aqui é o processo legislativo ordinário, próprio da lei ordinária. Não exclui, pelo contrário, confirmo que existem processos legislativos especiais, nos quais poderá haver ausência de alguns atos que citei. Dois exemplos disso, emenda à Constituição e medida provisória. Emenda à Constituição não tem sanção, MP não tem deliberação. Outra consideração, até a sanção, ou a rejeição ao veto, a projeto. A partir disso, começa a haver a lei. A metamorfose acontece aqui, na sanção ou na rejeição ao veto, quando a metamorfose se dá. Pela comparação que se faz entre parágrafo 1º e 7º do artigo 6º da nossa Constituição. Antes, projeto. Depois, lei. Bom, dito isso, qual é, na verdade, a predileção que tem a banca? A banca tem predileção pelo ato 1º, iniciativa. Então, vou chamar a atenção para esse ato. Tanto tem que eu vou trazer esse ato, vou classificar esse ato, vou exponder uma questão acerca dele, depois passar em direção à aplicação dele em plano estadual e municipal, ou até distrital, se for o caso. O que me leva a responder, automaticamente, duas questões feitas pela banca recentemente sobre isso. Então, não há dúvida, a banca tem predileção pelo ato que inaugura esse processo. Então, vou dar maior atenção a ele. O que é iniciativa? O próprio nome diz, é de início. Então, iniciativa é o ato que dá início ao processo legislativo. É o ato que deflagra o processo legislativo. É o ato que estarta esse processo legislativo. Tudo que falado sobre ele, começa colocando o seguinte. Esse ato, segundo a nossa Constituição, se classifica em duas espécies. De um lado, existe a iniciativa geral. De outro lado, existe a iniciativa reservada. Qual é a distinção que existe entre uma coisa e outra? De um lado está a iniciativa geral. O que é isso? Para qualquer matéria. Salvo as matérias de superreserva, que então serão chamadas de iniciativa reservada. Então, de um lado está a iniciativa geral. Para qualquer matéria. Salvo a superreserva pela Constituição. Que então serão objetos da iniciativa reservada. Por favor, extremo cuidado com a Constituição no artigo 61 Caput. É perigosíssimo esse artigo. E a banca, por tradição, sempre explora esse equívoco que esse ativo comete. Então, já quero advertir isso agora. Cuidado com a nossa Constituição no artigo 61 Caput. Porque ele não faz a distinção que eu fiz aqui. Iniciativa geral e reservada. Trata de uma só forma quem possui iniciativa legislativa. Sem discriminar aqueles que possuem uma iniciativa geral ou possuem outra iniciativa reservada. Leia o artigo 61 Caput. Ele fala assim. A iniciativa das leis cabe ao que a membro da comissão da Câmara, Senado, o Congresso Nacional, o Presidente, STF, Tribunais Superiores, PGR e Cidadãos. Informa os casos que a Constituição preveja. Repare que aqui a Constituição fala de quem possui iniciativa. Aliás, já me antecipo até. Até esqueceu de uma autoridade e depois quero citar qual é. Mas a princípio cita quem possui iniciativa. Sem nenhuma preocupação em discriminar quem deles são titulares de uma iniciativa, quem deles são titulares da outra iniciativa. Então, por favor, pegue o artigo 61 Caput e sublinhe nele as seguintes expressões. Membro. Sublinhe a palavra membro. Depois sublinhe comissão. Então, membro, comissão. Depois sublinhe câmbio de deputados. Então, membro, comissão, Câmara. Depois sublinhe o Senado Federal. Membro, comissão, Câmara, Senado. Depois sublinhe o Congresso Nacional. Membro, comissão, Câmara, Senado, Congresso. Depois sublinhe o Presidente da República. Então, membro, comissão, Câmara, Senado, Congresso, Presidente. E por fim sublinhe cidadãos. Por que eu fiz isso? Sublinhamos membro, comissão, Câmara, Deputados, Senado Federal. Congresso Nacional, Prédio da República e Cidadãos. Porque por implicação sistemática desta Constituição, titulares que dê iniciativa geral são esses. Só se confere iniciativa geral para qualquer matéria, salvo reservas, a membro ou comissão da Câmara, Senado, Congresso, Presidente e Cidadãos. Tucu, só eles. Que fique bem claro a partir de agora. As demais autoridades, os demais órgãos, as demais entidades aqui citadas, só estão aqui citadas porque nós temos oito grupos de artigos que a Constituição traz que dão a eles iniciativa reservada. No próximo bloco, eu vou trazer então esses oito grupos de artigos para que nós possamos explicar por que estão colocados aqui. Agora, é uma crítica que já faço agora. Esse artigo não trata da distinção que existe entre forma iniciativa. Regula conjuntamente todos aqueles que possuem iniciativa. A princípio, todos. Nem todos. Então, fique bem claro. De um lado está a geral, do outro lado está a reservada. Geral só se confere a membro ou comissão da Câmara, Senado, Congresso, Presidente e Cidadãos. No próximo bloco, eu vou trazer então oito grupos de artigos que explicarão o porquê da colocação das demais autoridades, dos demais organismos, dos demais entes no artigo 61 caput. Quero explicar isso aqui. Depois quero partir em direção a algumas questões para o colégio. Por exemplo, a banca já perguntou, vou trazer a questão sobre se existe cidadão oferecendo propósito a Constituição. Houve uma questão assim. Não perguntou ainda, mas poderá perguntar, uma questão que eu quero trazer a mais, se haveria possibilidade ou não de menina parlamentar, quando houvesse projeto de iniciativa reservado de certo poder executivo. A questão não foi feita ainda, poderá ser feita. Já perguntou também uma questão ligada à extensão das normas da União para o Estado de 10 municípios por simetria, se aplica a simetria ou não. No próximo bloco, então, quero enfrentar essas questões, responder duas perguntas feitas pela Unesp sobre isso aqui, fechar com isso esse poder, e já começar o próximo poder, que é o poder executivo, com atenção especial ligada. A questão é ligada a atribuições de dados ao Presidente, como chefe executivo da União e a atribuições dele, ora como chefe de Estado, ora como chefe de Governo. É papo também para o nosso próximo bloco. Voltemos à discussão sobre iniciativa legislativa. Fiz uma separação no outro bloco entre iniciativa geral e iniciativa reservada. Expliquei então que a iniciativa geral se confere a membro ou comissão da Câmara, Senado, Congresso, Presidentes e Cidadãos. Que oito grupos de artigos da Constituição conferem iniciativa reservada a alguns agentes, órgãos ou entidades. Queria apresentar agora que oito grupos de artigos são esses, que conferem justamente reserva iniciativa a algumas autoridades, organismos ou entes. São esses aqui. Aqui estão oito grupos de artigos que a Constituição traz sob iniciativa legislativa reservada. Bom, o primeiro grupo de artigos se refere ao Presidente da República, os artigos 40, parágrafo 15, 61, parágrafo 1º e o meia 5 e 13, inciso 1º a 3º. Aliás, é bom lembrar, a única autoridade que possui as duas iniciativas é ele. Ele possui uma iniciativa geral, concorrendo com os demais, e nessa matéria só ele possui uma iniciativa, portanto seria reservada. Depois, o Supremo Tribunal Federal, os artigos 9.3 e 9.6, o segundo detalhe, 9.3, lei orgânica, da magistratura nacional. Por enquanto, não foi feita com base nessa Constituição, vigora a da outra condição que ela recepcionou, mas se no futuro houver a feitura dela, será uma lei complementar cuja reserva se dá a iniciativa ao STF. Depois, os tribunais superiores, o artigo 9.6 e o segundo, sozinho. Aliás, esse artigo regula matérias administrativas, divisão interna de trabalhos desses tribunais superiores, como por exemplo, o TSE, o TST e o STM. Depois, o TCU, o Tribunal de Contas da União, os artigos 7.3, de novo, 9.6 e o segundo. Aliás, o artigo 7.3 estende ao TCU, nomes aplicáveis ao STF. O STJ, que é um tribunal superior. Então, se aplica justamente ao TCU as mesmas normas, pela extensão que se faz no artigo 7.3, do artigo 9.6 e em si o segundo. Quinto lugar, o Ministério Público, com base no artigo 127, parágrafo segundo. Nesse ponto, é bom lembrar o seguinte. Muitos autores dizem que no Brasil, a Constituição não deu ao Ministério Público tratamento formal de poder, mas deu ao Ministério Público características materiais de poder. Isso é verdade. A Constituição não deu ao Ministério Público tratamento formal de poder. Não o chama de poder. Desde o artigo 2º. Mas deu ao Ministério Público características materiais de poder. Deu ao Ministério Público características próprias de poder. Então, por exemplo, o Ministério Público possui autonomia financeira ampla. Existe impeachment do seu chefe. Possui justamente essa iniciativa legislativa reservada. Isso aqui é um dos motivos pelos quais se fala que o Ministério Público é um quase quarto poder. Não se vincula ao Poder Executivo, mas não chega a ser um Poder Autônomo. Porque ele não tem, pela Constituição, supondida formal, tratamento de poder. Mas tem, pela Constituição, supondida material, característica de poder. Passo por esse artigo, então. Que é o artigo 127, parágrafo segundo. Sexto lugar, Defensoria Pública. O artigo 134, parágrafo quarto. E aqui o artigo 61, caput. Se faz merecedor de outra crítica. Essa norma não é originária. Decorrente de meio da Constituição. 80 de 14. O que me faz dizer o seguinte. O artigo 61, caput, então, passou a ter, desde então, duas críticas. Tem uma crítica há 32 anos, desde que promulgado a Constituição, que eu já fiz. Não separa os titulares de uma iniciativa e de outra. Não classifica no seu bojo a iniciativa geral, nem a reservada. Agora, passa a ter outra crítica, que tem seis anos. Que é essa aqui. Repare. Esse artigo foi criado para dar ao Defensor Público Geral Federal, a iniciativa de pró-de-lei, de respeito à Defensoria Pública da União, em relação à sua estrutura e ao seu funcionamento. Até então, quem tinha iniciativa, o chefe do Executivo da União. Até então, estava a norma do artigo 61, parágrafo 1º, em si o 2º. Deslocou-se para o artigo próprio, 134, parágrafo 4º. Deveria ter alterado a emenda, o artigo 61, caput. Para incluir nele, Defensor Público Geral Federal. Não foi feito. Então, ou seja, o artigo 61, caput, hoje, tem outra crítica. Não só não classifica iniciativa, como não tem mais, também, enumeração exaustiva. Tem, hoje, meramente, enumeração exemplificativa de quem tem iniciativa legislativa. Porque tem alguém que tem iniciativa que ele não cita. Que é o Defensor Público Geral Federal. Então, eu não vi ainda essa questão ser feita. Mas seria possível uma questão assim. Alguma autoridade, algum organismo, algum ente que tem iniciativa legislativa com o artigo 61, caput, não cite. Tem. Quem? O Defensor Público Geral Federal. A base no artigo 134, parágrafo 4. Repito. Por técnica, essa emenda tinha que ter modificado o artigo 61, caput. Para incluir nele, Defensor Público Geral Federal. Não fez. Então, o artigo 61, caput, tinha, então, enumeração exaustiva. Hoje, tem enumeração exemplificativa. Porque falta alguém. Justamente, Defensor Público Geral Federal. Chefei a Defensoria Pública da União. Em relação à prática de respeito a esse órgão. A iniciativa é dele. Não é uma premenda da República. Desde 2014, pelo menos que eu citei, 80. Sétimo lugar, Câmara e Senado. Os artigos 5, 1, inciso 4, 5, 2, inciso 13. 5, 1, Câmara, 5, 2, Senado. Oitavo lugar, Congresso Nacional, ADCT, artigo 8º, parágrafo 3º. Aliás, é bom lembrar que nas duas situações não se confunde com aquela iniciativa geral. Porque a Constituição fala em relação à iniciativa geral, membro ou comissão. Aqui é a Câmara, aqui é o Senado, aqui é o Congresso, aqui será a mesa. Será o que apresenta esse organismo. Então será a mesa da Câmara, mesmo do Senado, mesmo do Congresso. Então vamos responder a eventual questão ligada à iniciativa. Surgiu a pergunta. Sinceramente eu gosto de seguir um roteiro contrário, aquilo que os outros em geral seguem. Eu gosto primeiro de passar por aqui. E verificar se aqui existe alguma reserva ou não. Então veio uma questão. Primeiro passo, passa aqui. Verifica se é reserva ou não. Se houver reserva, só o titular dela pode oferecer esse projeto. Parênteses, isso não foi ele. Foi outro agente, outro órgão, outra entidade. Isso então é chamada usurpação da iniciativa reservada. Alguém usurpou a iniciativa reservada pela Constituição. Qual é a consequência disso? É caso notório de inconstitucionalidade formal, que não se supre nem por sanção. O STF tem uma súmula, súmula 5, descontrário. A sanção tem efeito convalidatório do visto da eventual iniciativa. Essa súmula está suplantada há muito tempo. Mesmo que haja sanção, não tem efeito convalidatório. O ato é inconstitucional mesmo após sanção. Por um motivo simples. Sempre houve dúvida no mundo sobre o que seria o ato inconstitucional. E sempre houve discotomia entre a escola americana e a escola austríaca. A escola americana, John Marshall, ato inconstitucional é ato nulo. Portanto, nos Estados Unidos, inconstitucionalidade é igual a nulidade. A escola austríaca, Hans Kelsen, ato inconstitucional é ato anulável. Então, inconstitucionalidade seria igual a nulabilidade. Sempre houve essa dúvida. O Brasil, desde o século XIX, quando criou o STF, segue a teoria americana até hoje. Por isso aqui, a declaração de inconstitucionalidade e não a anulação por inconstitucionalidade. Por isso aqui, o acordo a princípio dos eficazes extunc, retroagem no tempo, declara que a norma nunca produzir efeito jurídico válido, porque seria nula. Ora, a nulidade não se convalida. Se o ato fosse anulável, seria convalidável. Já que o ato é nulo, a convalidação seria mais impossível. Então, se houver usurpação, a vício, vício formal grave, a norma é inconstitucional, mesmo que depois a sanção não tenha efeito convalidatório. O ato continuará inconstitucional mesmo com sanção. Porque se o ato é nulo, vai se manter nulo. Nulidade é convalidável. Então, em primeiro lugar, a reserva, a reserva, só o titular dela oferece projeto. Se não for ele, o ato seria inconstitucional, mesmo com sanção. A reserva, não, não a reserva. Então, a iniciativa é geral. Se é geral, se dá aqueles que foram sublinados antes no artigo 1º capítulo de nossa Constituição. Membro da Comissão da Câmara, Senado do Congresso, Presidente e Cidadãos. É assim que se responde, de modo rápido, técnico e seguro, qualquer questão ligada à iniciativa legislativa. Sigam esse roteiro, que é inverso daquilo que os outros de geral falam. Em primeiro lugar, passem aqui. Primeira preocupação, verifiquem isso. A reserva, a reserva, só o titular dela oferece, sob pena, a norma inconstitucional. A reserva, não, não há reserva. Então, a iniciativa é geral. Se é geral, se confere a mesma comissão da Câmara, Senado do Congresso, Presidente e Cidadãos, se nós sublinhamos antes no artigo 1º capítulo de nossa Constituição. Rápido, técnico e seguro. A ideia geral é essa. Agora, vamos aprofundar isso aqui. Quero trazer três questões ligadas à iniciativa, para responder três questões feitas pela VUNESP sobre essa matéria. Quero trazer uma questão sobre iniciativa geral, uma questão sobre iniciativa reservada, e uma questão sobre as duas aplicadas ao plano estadual, municipal e distrital. Qual é a principal questão ligada à iniciativa geral? Seria a seguinte. Eu citei que a iniciativa geral se confere a mesma comissão da Câmara, Senado do Congresso, Presidente e Cidadãos. Cidadãos faz nascer a chamada iniciativa popular do povo. E a Constituição regula essa matéria no artigo 61, parágrafo 2º. Nunca se discutiu que cidadão poderia oferecer projeto de lei. Agora, pode cidadão oferecer propósito à Constituição ou não? Para ser mais técnico, há participação popular na reforma constitucional ou não? Quero depois explicar por que a questão surgiu, e até responder uma questão feita pela VUNESP acerca disso. Então, em relação à iniciativa geral, é a grande questão. Cidadão oferece tão somente projeto de lei, ou também pode oferecer propostas de emenda à Constituição. Então, o cidadão participa em processo legislativo ordinário, ou participa de processo de reforma constitucional? Se houver essa participação, daria por aqui. Há essa possibilidade ou não? É uma questão. Outra questão ligada à iniciativa reservada seria a seguinte. Nós conferimos essa iniciativa reservada, por exemplo, ao chefe do Poder Executivo. Digamos que eu tenha projeto de lei da sua iniciativa. Eu ofereço esse projeto. A pergunta é, é possível, nesse caso, emenda parlamentar? É possível, nesse caso, o Poder Legislativo emenda esse projeto para alterar conforme sua vontade? Reparei uma questão que admitiria as duas respostas. Se eu quiser dizer que sim, eu vou dizer que sim. Que sim, porque, na verdade, isso aqui é um processo legislativo. O Poder Legislativo participa, controlando o eventual arbítrio do Poder Executivo. Não pode ser um partícipe amorfo disso. Tem que participar para controlar eventuais atos dele. Se o eventual verificar que o ato é arbitrário, controlar esse ato, estipando esse ato. Se eu quiser dizer que não, vou dizer que não, porque a Constituição deu a vontade preponderante para o Executivo e admitiu que o Legislativo subiu sua vontade ao ter a vontade de nada do próprio Constituinte. Sim ou não? Existe a possibilidade ou não existe? E uma terceira questão importante. Até agora, a questão nossa girou em torno da União. Só concurso é para Goiás, é para o Estado. A pergunta é se as normas são aplicáveis ao plano estadual, distrito e municipal ou não. Se forem aplicáveis, em que medida são aplicáveis? Se aplicam por simetria? São as mesmas normas? Ou teria o Estado de Goiás, inclusive, possibilidade de inovar em relação a isso? Criando novas espécies normativas, criando outros atos, alterando coros, etc. Ou seja, existe possibilidade de aplicação por simetria da norma ao plano estadual, distrito e municipal ou não? Com isso, eu vou responder a três questões polêmicas e duas questões que a VINESP fez sobre essa matéria, para fechar esse tema com vocês. Primeira questão ligada à iniciativa geral. É a seguinte, a Constituição da iniciativa geral a cidadãos, da que nasce a Iniciativa Popular. A pergunta é, não se escute que ela existe para projeto de lei. Agora, também existe para propósito da Constituição ou não. De fato, mais técnico, ninguém discute que ela existe para processo legislativo ordinário. Haveria também para processo de reforma constitucional. Aliás, é bom lembrar lá atrás, eu fiz uma distinção entre reforma constitucional e mutação constitucional. Isso aqui é reforma constitucional. Existe essa possibilidade ou não? Primeiro, por que foi feita a questão? Compare a nossa Constituição no artigo 60, em três incisos, com o artigo 61, parágrafo 2º. Verificarão por que a questão foi feita. 60. A Constituição fala, possui iniciativa de propósito à Constituição. Três incisos. Você fala, primeiro, o presidente da República. Não se fala cidadão. Depois fala, um terço mesmo da Câmara ou Senado. Não fala cidadão. Depois fala, mais da metade das Assembleias Estaduais. Não fala cidadão. Então, quando a Constituição regula a iniciativa de propósito à Constituição, no artigo 60, em três passagens, não se fala cidadão. Fala em presidente. Fala em um terço dos membros da Câmara ou Senado. Fala mais da metade das Assembleias Estaduais. Por sua vez, o artigo 61, parágrafo 2º, regular, iniciativa do povo, repare que ele fala projeto de lei. Não fala propósito de emenda. Cidadãos, número X, deverão oferecer projeto de lei à Câmara. Não fala propósito de emenda. Então, o fato seria o seguinte. No artigo 60, em três incisos, a regular emenda à Constituição, não fala o texto constitucional em cidadão. O artigo 61, parágrafo 2º, regular, iniciativa do cidadão, não fala emenda. Fala lei. O projeto não fala proposta. A pergunta é, a Constituição teria aqui um silêncio eloquente ou teria aqui uma lacuna técnica? Aí se admitir que o caso de lacuna técnica o Constituição não previu, embora pudesse ter previsto. Seria como se houvesse uma culpa ou parte dele. Seria admissível aqui analogia. Poderia fazer uma Constituição analógica para admitir essa possibilidade, pela ponte que eu faço entre dois positivos. Agora, se eu disser que o caso de silêncio eloquente ele não previu porque não quis prever, seria como se ele obrasse com dolo. Não cabe o intérprete substituir a vontade dele, não cabe por tanta analogia. Essa possibilidade não existe. Ou seja, para que fique mais claro, se eu disser que o caso é de silêncio eloquente, essa possibilidade não existe. Não existe porque não quis prever. Agora, se eu disser que o caso é de lacuna técnica, seria até possível essa Constituição, porque ela viabilizaria analogia ou poderia fazer essa Constituição analógica, pelos artigos que eu citei. Existe ou não essa possibilidade? E aqui há controvérsia. A posição minoritária pertence a José Afonso da Silva e hoje a Pedro Lenza. Então, posição minoritária. José Afonso da Silva e Pedro Lenza. Diz os dois, essa possibilidade existe. Seria possível. Bom, se os dois afirmam essa possibilidade, parece claro que o argumento eles usam. O caso é de lacuna técnica. O Constituinte não previu porque, na verdade, não tinha como prever essa hipótese. Mas não obstou a sua existência. Seria possível, portanto, uma Constituição analógica. Entre os artigos que eu citei, 60, 13 incisos e 61, parágrafo segundo, para construir essa possibilidade. Posição que é hoje minoritária. Então, José Afonso da Silva e Pedro Lenza. Seria possível porque o caso seria de lacuna técnica. Portanto, viabilizaria o uso da analogia. A posição majoritária é outra. Pertence a Manuel Gonçalves, Ferreira Filho e Celso Ribeiro Bastos. Então, Manuel Gonçalves, Ferreira Filho e Celso Ribeiro Bastos. Dizem eles. Essa possibilidade não existe. Dizem os dois. Porque o caso não é lacuna técnica. O caso é silêncio eloquente. O Constituto não quis prever essa possibilidade. Se quiser, seria feito de forma expressa. Esse não fez. Silêncio eloquente impede que se utilize a analogia. Não cabe intérprete de ter a vontade do Constituinte. Essa posição majoritária em doutrina pertence, como eu citei, Manuel Gonçalves, Ferreira Filho e Celso Ribeiro Bastos. E a atual posição seguida pelo STF. O STF entende que a emenda da Constituição pode ter iniciativa de quem quer que seja citado no artigo 60 desse texto constitucional. Pouco importa a matéria sobre qual versa. Aqueles que o artigo 60 citar pode oferecer sobre qualquer matéria essa proposta. Agora, só eles. Ali teria a Constituição enumeração exaustiva. Não mera enumeração exemplificativa. Só aqueles do artigo 60 tem como oferecer a pós-emenda da Constituição. Qualquer que viesse a matéria. Mesmo que a plantura fosse lei e viesse reserva, ela não se aplica à emenda. Na emenda, quem quer que a Constituição sítio no artigo 60 pode oferecer proposta. Pouco importa o tema sobre qual versa essa proposta. Poderá oferecê-la. Agora, só aqueles. O artigo contempla enumeração exaustiva. Não enumeração meramente significativa. O STF entende como incabível essa possibilidade. É bom lembrar que, em 2013 para cá, com as imensas surgiram alguns estados, criando essa iniciativa. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem emenda feita em 2013, em maio, para admitir essa possibilidade. Se isso chegar ao próprio STF e ele mantiver a posição que tem, vai declarar isso inconstitucional. Porque não cabe, na visão do STF, esse tipo de iniciativa de cidadão, em relação ao após-emenda da Constituição. O que eu disse aqui responde uma questão feita pela VUNESP recentemente. Vejam essa questão. 2018, de novo. A questão foi a seguinte. Iniciativa Popular, no processo legislativo de reforma da Constituição Federal de 1938. Veja, iniciativa popular, reforma constitucional. Não é contemplado pelo texto constitucional vigente, posto que se prevê que todo o poder é mando do povo, que se terá, de modo exclusivo, mesmo de apresentando-se eleitos. BV é dado pelo texto constitucional vigente, que prevê que a participação popular se terá exclusivamente por meio de voto, plebiscito ou referendo. Se é previsto expressamente pelo texto constitucional, pode não ser exercida pela apresentação de propostas, subscrita pelo mínimo 5% do Estado Nacional. D. Não é previsto expressamente pelo texto constitucional, muito embora seja admitido por alguns autores, com fundamento e uma interpretação sistemática da Constituição Federal. E é previsto expressamente pelo texto constitucional, pode não ser exercida pela apresentação de propostas, subscrita pelo mínimo 1% do Estado Nacional. Bom, se fala em ser popular, se propõe a Constituição. Ainda não é contemplado pelo texto, posto que se prevê que todo o poder é mando do povo, será de modo exclusivo para o representante dele. Está errado isso aqui, inclusive. Suponha de ser teórico. Pelo seguinte, a Constituição prevê no artigo 1º, parágrafo único, que o poder é mando do povo, que exerce o representante, ou de modo direto, o termo de exerce da Constituição. Inclusive, essa participação ocorre pelo povo por voto, plebiscito, referendo a gente popular, inclusive. Então, repara, isso me faz dizer que a alternativa A está equivocada e a B também. Porque, suponha de ser teórico, o poder é mando do povo, da que nasce sob o poder popular, titular do poder constituinte é o povo. O povo exerce o poder constituinte de modo indireto por representante ou direto por plebiscito, referendo a gente se fosse o qual eu falo aqui agora. Então, quando na verdade se fala que o poder existe de modo exclusivo por representante, está errado. Porque no Brasil a democracia é semi-direta. Quando eu falo que na verdade é participação exclusiva pelo voto, não. Porque também é participação do representante do povo. Então, ou seja, as duas alternativas, um seria o inverso da outra. As duas manifestam algum tipo de excesso. Então, com base no artigo 1º, o parágrafo 1º contempla não só soberania popular. Seu titular do poder constituinte é o povo. Como também democracia semi-direta porque o povo exerce em regra para o representante ou de modo direto em algumas situações excepcionais, que eu excluiria tanto a A quanto a B. Por sua vez, na verdade, as assertivas C e E dizem que é previsto expressamente pelo texto. Não é. O texto fala em lei, não fala em emenda. Sem contar que na alternativa C ainda tem um equívoco em relação à percentagem, que é de 5%. Inclusive, é contrário ao artigo 6.1, parágrafo 2º. Não há dúvida. Veja, o gabarito seria a alternativa D. Não é prevista, expressamente pelo texto constitucional, até porque o texto fala desse artigo em lei, não emenda, muito embora alguns autores, que autores, José Afonso da Silva e Pedro Lenza, com fundamento nessa questão sistemática, admitam. Está certo. Posição que nós citamos, gabarito alternativa D. Questão muito interessante. Questão que toca nessa iniciativa, que não é repara a posição que o STF é do Roli. E nem a banca diz isso. A banca fala com alguns autores. Não se quer dizer que a posição venha ser majoritária ou acolhida pelo próprio STF. Alguns autores, de fato, seguem essa posição. É a posição seguida por maioria de doutrina, então é a posição seguida aqui, nesse caso, gabarito alternativa D. Uma questão é essa. Outra questão seria a seguinte. Digamos que nós tenhamos um projeto de lei que tem de ser reservado, chefe do poder executivo. Então, questão ligada à outra iniciativa, reservada. A pergunta é, seria admissível emenda parlamentar a ele ou não? Então, eu já expliquei, teoricamente, a questão. Vou explicar agora, se o projeto é prático. Em teoria, pode dizer o seguinte. Sim, porque o legislativo participa desse processo para evitar o arbítrio. Até a forma de freio e contrapeso, controle e recíproco entre poderes. Como dizem os autores americanos, checks and balances. Como ele é um partícipe do processo, tem que ser um partícipe ativo para evitar o arbítrio e ser admissível que isso acontecesse. Ou por eu dizer que não, porque, na verdade, a Constituição deu iniciativa ao pós-executivo. Admitir esse emenda é tirar dele a sua vontade, é subtrair a vontade do constituinte. Sim ou não? Há possibilidade ou não há possibilidade? Quero trazer um caso concreto para explicar isso aqui. Volto ao nosso slide anterior. A Constituição deu ao presente a norma do artigo 61, parágrafo 1º. Então, por exemplo, digamos que ele queira oferecer para a lei que regule aumento de remuneração no servidor público da União. Repara, aumento de remuneração no servidor público da União. Essa norma é do artigo 61, parágrafo 1º, índice 2º, a linhas A e C. 61, parágrafo 1º, índice 2º, a linha A fala aumento de remuneração, a linha C fala servidor público da União. É o caso, servidor público da União, aumento de remuneração. Então, oferece para o presidente, pedido de lei, sobre o aumento de remuneração ao servidor público da União, com base no artigo 61, parágrafo 1º, índice 2º, a linha A e C. Destina para isso um montante de dinheiro, X milhões de reais, para pagar esse aumento. Na Câmara do Senado, aprova-se emenda, dizendo o seguinte, não será mais projeto para aumentar a remuneração, mas será projeto para a criação de cargos públicos novos. E o dinheiro destinado ao aumento de remuneração será redestinado, sem aumentar um real sequer, a pagar os novos servidores públicos. Então, repare, de início, era projeto para aumentar a remuneração. O tema é o mesmo, servidor público, mas depois, por emenda, passou a ser projeto para pagamento de servidores públicos novos. Então, a vontade originária era mantenha-se o número de servidores públicos em X e aumenta-se a remuneração deles de Y para Z. Pela emenda, aumenta-se o número de servidores públicos de X para Y e mantém-se a remuneração em Z. A pergunta é isso aqui é coencional ou não? Repare, havia iniciativa reservada ou o movimento parlamentar e alterou-se a vontade originária. O tema é o mesmo, servidor público, mas a vontade originária era aumento de remuneração. Pela emenda, passou a ser a criação de cargos públicos novos e até a obrigação imposta o Estado de fazer concurso público para prover os cargos públicos novos criados. Isso aqui é coencional ou não é? Por incrível que pareça, é. Essa questão inédita a banca nunca fez para fazer agora. Seria possível. Porque, na verdade, o STF admite que isso aqui aconteça. Satisfeitas duas condições. No caso concreto, as duas estão satisfeitas. Uma condição explícita pela Constituição ou tem implícito que o STF reconhece a sua existência. Condição explícita atendida à norma de nossa Constituição no artigo 63, em subprimeiro. Que norma é essa? Não criar aumento de despesas. O artigo 63 primeiro fala sobre isso. Não criar aumento de despesas por uma razão simples. Não tem legislativo conhecimento do Executivo em relação à execução orçamentária. Até porque o gestor da execução é o Executivo, não o legislativo. Não pode, por não se poder, criar despesas no acimento que não tem gestão. Então, não se pode criar aumento de despesas. Repara que, nesse caso, eu disse que o mesmo dinheiro destinado a X foi destinado a Y. Se aumentar a despesa. Se houvesse um real a mais, seria incondicional. Se a despesa for a mesma, não se criar aumento de despesas, porque não existir, portanto, ingerência devida de um poder e não ser muito que o outro poder gere, isso é princípio e condicional. Outra condição implícita em nossa Constituição, que ela não traz, mas que a STF reconhece, que haja pertinência temática, ou seja, que o tema venha a ser o mesmo. Não se pode criar aqui, abre aspas, contrabando legislativo, fecha aspas. O que é contrabando legislativo? É inserção de tema estranho. O tema aqui é o mesmo, servidor público, embora a matéria fosse diferente, mas o tema é o só. Nesse caso, repara, não se criou aumento de despesa, então se atendeu a condição explícita da nossa Constituição no artigo 63, em si do primeiro, e o tema é o mesmo, a pertinência temática, servidor público. Então, portanto, a norma é coincional. O que cabe fazer ao presidente? Vetar. Se ele entende que não é a sua vontade, ele veta. Até porque ele pode vetar por inconstitucionalidade ou contra a posição do interesse público. Não é coincional, mas pode ser contrário ao interesse público. O que ele faz, ele veta. Mais longe, se depois derrubarem o veto dele, o que ele faz? Postula ação direta em coincionalidade. Até porque o senhor sabe existe a legislação ativa para ele. Então, de certa forma, a condição cria válvula de escape para solucionar conflitos entre poderes que vão surgindo ao longo do caminho. Então, se ele entender por bem, ele pode acionar ou pode vetar. Se vetar, ou mantém o seu veto dele ou se derruba. Se derrubarem, depois postulam ação direta em coincionalidade. Isso seria que, de fato, a norma seria coincional. Fato é que essa possibilidade existe. Então, se houver a questão pode o legislativo criar emenda legislativo do Poder Executivo? Pode. Se não criar uma manhã de despesa, isso tem aforo mesmo. Evitando-se com isso que o STF chama de contrabando legislativo, que seria inserção de tema estranho à matéria originária. Se mantém afora mesmo e não se criar uma manhã de despesa, na verdade, seria possível. Porque não se pode aumentar a despesa ou inserir matéria estranha. Até porque, ao inserir matéria estranha, a contrabando legislativo que não se consome veda. Agora, satisfeito das condições à explícita e à implícita, é de me ciclo que aconteça sim. E uma terceira questão para responder a uma outra questão feita pela UNESP. Até agora, a preocupação nossa é processo legislativo da União. A preocupação nossa é processo legislativo federal. E o processo legislativo em plano estadual, distritorial e municipal. A pergunta é, as normas são as mesmas? Ou teria como Estado, a EF, o município, inovar alguma coisa em relação a isso? E se inovar, em que medida seria feita essa inovação? Seria possível a eventual inovação? Se for possível, como? Como responder a essa pergunta? E aqui é importante lembrar a posição que o STF tem. O STF entende que normas gerais dessa matéria estão sujeitos ao princípio da simetria. Então, normas gerais dessa matéria se aplicam de modo obrigatório a Estados, DF, princípios que não podem inovar nada em relação a isso. Repara que eu não falei normas de processo legislativo, eu falei normas gerais, gerais, de processo legislativo. Para que fique claro assim, tudo que eu citei é norma geral. Iniciativa, veto, sanção, são normas gerais. se aplicam por simetria a Estados, DF, municípios. Não tem como Estado, DF, municípios, não vai nada em relação a isso. Qualquer inovação seria incoencional. Até pelo contrário ao princípio que eu citei que é da simetria. Só uma norma que eu citei que não é geral, é especial. E só ela não se aplica por simetria a Estados, DF, municípios. Que norma é essa? É a norma do artigo 61, parágrafo 1º, em si o 2º, a linha B. Repara que eu criei um exemplo de propósito do artigo 61, parágrafo 1º, em si o 2º, a linhas A e C. É a linha interposta, que é a linha B. Então seria o artigo 61, parágrafo 1º, em si o 2º, a linha B. Se quiser até sublimir nesse positivo a palavra território. Essa norma se restringe a território, que é o taquia territorial da União. Então, por ser norma restrita a território, só se aplica a União especial dela. As demais normas todas, inclusive essas todas que eu citei aqui, inclusive a questão do veto ou da sanção, são normas gerais se aplicam por simetria a estados, DF, municípios. Não há como estados, DF, municípios não falar nada em relação a normas gerais. Na verdade, só não se aplica a eles o nome do artigo 61, parágrafo 1º, em si o 2º, a linha B. Por falar nisso, trago-lhes outra questão feita pela Unesp que fecha essa matéria. Agora vejam só a nossa questão de número 8. Do 18 de novo. A questão é seguinte, seguindo o que dispõe a Constituição Federal de T8, se um grado de lei é aprovado por uma Câmara Municipal, repara, aplicado por simetria ao plano municipal agora e segue para a sanção do prefeito municipal. Se o prefeito municipal considerar que apenas um artigo de projeto de lei em que constitucional ele deve. Então, mais uma vez, chamar a atenção, processo municipal, fala Câmara, prefeito. Então, estou colocando aqui de novo a posição que o STF tem que se aplique à simetria, a norma geral, o caso é norma geral. Repara que tem um projeto de lei e o prefeito entende que um artigo seria incoencional. A. Sancionar o projeto inteiro, questionar, na seguida, no Poder Judiciário. B. Vetar o projeto de lei integralmente, no prazo de 10 dias úteis. C. Promulgar o projeto de lei e fazer publicar seu artigo incoencional, com motivação expressa. D. Vetar o artigo considerado incoencional no prazo de 15 dias úteis. e devolver para a Câmara Municipal para a revisão do artigo constitucional. Onde já mencionamos as normas gerais. Eu vi menção que eu fiz explícita e até volto a esse gráfico anterior, nesse gráfico aqui. E falei que o veto ou sanção se regula pela constitucional nesse positivo. E aqui se fala que o presidente, aplicado por simetria governador ou prefeito, poderia vetar o projeto no todo ou em parte, por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. E volto a uma distinção que eu fiz. Havia uma classificação formal que divide o veto em veto total ou parcial. Se ele veta todo o projeto é total ou todo. Artigo, que é o caso, parágrafo, inciso ou alínea, em parte, seria parcial. Como também, falei que havia outra classificação material preocupada com essa pergunta. E até voltei aqui, estou ligado ao controle de constitucionalidade. Ele pode alegar dois motivos, a inconstitucionalidade ou a contraposição do interesse público. Inconstitucionalidade é veto jurídico e é controle de constitucionalidade político-preventivo contra a posição do interesse público e veto político-preventivo. porque o motivo aqui seria político. Repare que ele entende que o projeto é quase todo constitucional, mas um artigo é inconstitucional. Portanto, aplicando o artigo 66, parágrafo 1º, por simetria, da união para o Estado, não há outra possibilidade de se amarcar aqui alternativa que não venha ser alternativa D. Vetar o artigo que considera inconstitucional, ou seja, é veto parcial e jurídico no prazo que se diz as úteis é o prazo previsto pela Constituição Federal. Aqui, repare, eu apliquei a classificação sobre a qual eu falei. É um veto jurídico, é um veto por inconstitucionalidade, e é um veto parcial, é um veto de um artigo. Eu coloquei que não seria possível vetar a palavra, mas seria possível vetar a linha, inciso, parágrafo, o artigo, ele vetar o artigo, no prazo, 15 dias úteis. Não há dúvida, gabarito seria esse. Na verdade, repare, não faz sentido a alternativa A, sancionar o projeto, depois questioná-la pela judiciária, não há por que se levar ao judiciário a uma questão como essa, até porque a questão é eminentemente política. Não faz sentido, na verdade, aplicar a alternativa B, até porque o prazo que ela fala é errado, 10 dias úteis, 15 dias úteis. Não faz sentido, na verdade, aplicar a alternativa C, até porque em nenhum momento a Constituição prevê motivação expressa exauriente do motivo pelo qual seria aquele dispositivo incoencional. Nem faz sentido, na verdade, aplicar a alternativa E para que a Câmara revise o artigo, porque na verdade ele entende que a Constituição pode efetuar esse controle de constitucionalidade. É o próprio Executivo que efetua esse controle de constitucionalidade político preventivo. Então aqui não há dúvida, gabarito alternativa D. Pra que não haja dúvida, gabarito alternativa D. Confirmou-se, então, aquilo que eu disse. A Banca da Vunesp tem predileção em relação ao Poder Legislativo por processo legislativo e nesse tempo da eleição por iniciativa. Como nosso curso é o mais vertical possível foi direto ao ponto que importa. É pró-legilativo e iniciativa. Especificamente classificação dela entre geral e reservada, questão ligada à reforma constitucional e questão ligada à extensibilidade das normas para o plano estadual, distrital e municipal. Nosso próximo bloco, nosso último bloco de hoje que era continuar com poderes. Agora observando o Poder Executivo. Quero falar sobre o Poder Executivo, sua estrutura, atribuições conferidas ao Presidente da República, inclusive uma atribuição importante que é a disposição de decreto autônomo, que é recente inclusive. Quero falar algo sobre isso. Se houver a possibilidade de começar a judiciário, faça uma coisa ligada ao judiciário, inclusive em relação à súmula vinculante, para que nós já possamos tender a terminar essa questão e na próxima aula nossa, nossa última aula inclusive, terminar a Estado e começar já direitos fundamentais. Começar, desenvolver e concluir essa matéria importante que é matéria pertinente a direitos fundamentais. Nosso próximo bloco então terá como objetivo primeiro o Poder Executivo, depois o Poder Judiciário, no Brasil e no exterior. E... 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 ... E...